É, todo mundo já acreditou em príncipes, princesas, contos de fadas, super heróis, mas chega uma fase da nossa vida que a gente acorda e percebe que aquela realidade não é tão real assim. Não é fácil pra criança perceber que Papai Noel não existe, também não é fácil perceber que não dá pra ter superpoderes. Chega um momento que a gente percebe que o conto de fadas não existe, mas a gente continua achando que aquele romance pode sim ser real. E é aí que a decepção chega. Como pode? Como alguém pode mudar tanto essa garota? Ela acreditava nesse lance de sentimento, pra ela tudo que ele dizia era real, sabe? Aquele eu tinha um motivo no meio, eu nunca vou te deixar sozinha, só vim com melodia. Era lindo de escutar. Ela achou que ele era a pessoa capacitada pra fazê-la feliz. Ah, como ela foi boa. O tempo passa, as máscaras caem. E aquele príncipe encantado que sempre arrancava os melhores sorrisos conseguiu recar as lágrimas mais dolorosas também. Ela nunca quis comparar todos os caras, sabe? Ela nunca quis dizer que todos os caras são iguais, mas, cara, como ela pode achar diferente? Parabéns. Ela tenta todo isso. Por causa de um erro seu, essa garota vive se defendendo de tudo e de todos. Você acha que ela seria boa de deixar o amor entrar novamente no coração dela? Ah, meu caro jovem. Ela tem tanto medo de términos que prefere evitar começos. Ela tem medo de acreditar no amor porque simplesmente pra ela o amor vira uma coisa pra pessoas corajosas. Ela até tenta, mas já consegue. Ela não consegue mais acreditar que eu sempre estarei contigo? É real. Basta alguém se aproximar e tentar entrar no coração dela aqui por ti. O medo foi uma mais alta e ela já tenta logo se defender. Ela passou muito tempo pra superar do que você causou e agora ela não quer ter que passar por tudo isso de novo. Essa frieza toda tem um motivo, sabe? E esse motivo foi a decepção que ela já teve um dia por causa do seu vacilo. E o maior medo dela é se afegar novamente. A escar mergulha fundo é uma pessoa rasa e acabar quebrando a cara de novo. Mas garota, chega aqui que eu tenho um conselho pra você. Para! Não é justo alguém pagar pelo erro que um babaca cometeu lá atrás no passado. Não é justo você deixar de ser feliz porque alguém já te magoou um dia. Mano, doeu? É lógico que doeu. Mas olha, isso te fez aprender, não fez? Isso com certeza te deixou mais forte. Isso te fez enxergar que não dá pra acreditar em qualquer eu te amo da boca pra fora, ainda mais dentro da boca de um moleque. Moleque sim. Porque se fosse homem de verdade, não tinha feito você passar pelo que você passou. Então você não rotule todos os caras pelo erro de uma pessoa que não foi capaz de te fazer feliz. Você precisa viver. Se permitir. Na hora certa, a pessoa capacitada vai aparecer. Não tenha pressa. Você tem todo o tempo do mundo pra aprender. Tu tem ideia de quanto teu coração vale? Só entregue ele na mão de quem sabe valorizar. Viva! E põe na sua cabeça que quem errou foi ele. Não trate com pedra quem apenas quer te trazer um anforro. Os erros do passado são aprendizados pro presente. Esquece quem te fez mal e foca na tua felicidade, garoto. Em medo, segue as pessoas. Não deixe que o medo te impeça de ser feliz. Não mude seu jeito de ser por causa de alguém que não soube aproveitar a sua melhor versão. Acorda! A sua felicidade que impasse em você. Não deixe o erro do passado atrapalhar o seu futuro. O medo de se magoar não pode ser maior que a sua vontade de ser feliz. Dê uma chance pra felicidade. E se for pra ser, tenha toda a certeza que vai dar certo. Confiou? That's what all of my friends say. You and me were face to face but we don't see any eyes. Obrigado.